O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que a vacinação vai permitir ao Brasil voltar à normalidade. A declaração foi feita um dia depois que o chefe de Estado advertiu sobre o risco de efeitos secundários dos imunizantes que estão chegando ao mercado para conter a pandemia de coronavírus. Que nos próximos dias, com toda certeza, ainda nesta semana, 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa. Já o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação poderia começar em meados de fevereiro para enfrentar a covid-19. O vírus já deixou cerca de 7 milhões de infectados e quase 183 mil mortos no Brasil. O país é o segundo com mais mortes causadas pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Na cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Imunização em Brasília, Bolsonaro, que costuma minimizar a pandemia, reconheceu a gravidade do vírus. Realmente, nos afligiu desde o início. Não sabíamos o que era esse vírus, como ainda não sabemos em grande parte. O Plano Nacional de Imunização detalha que o governo está negociando cerca de 350 milhões de doses de vacina para 2021. Entre elas estão 210 milhões da desenvolvida pela Oxford e AstraZeneca, 42 milhões do conglomerado internacional COVAX e 70 milhões da Pfizer-BioNTech. Pode levar 16 meses para que toda a população brasileira seja vacinada.